Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Joseph, tá aqui mais um vídeo. E bom galera, dessa vez vim trazer mais um mod aqui pra vocês. Essa semana só tá até no mod, então vejam aí os mod dessa semana. E tem mais até sábado, ou domingo né gente. Mas, tô trazendo mais um mod de carro, que é esse aqui ó, que vocês já tão vendo. É o segundo mod de cauda por isso. É, o segundo mod de cauda por isso, botei eu trouxe pro Camaro. Tô trazendo essa Lamborghini Aventador, que tá muito, tá simplesmente épico, mano. Olha pra isso, tá muito da hora. É, uai. Primeira pessoa, vamos ver lá dentro ó, bem detalhado, tá muito bem detalhado gente. Essa louca. Ahn... Aqui dá pra ver aqui hein. É, primeiro ficou aberto ali, pra gente ver melhor aqui né. Ó. Glutões ali. Mano, o cara fez muito detalhado. O senhor aqui da Lamborghini. Tô muito foda gente, tô muito foda. Tá épico. E ele é turnável gente, porque... Ele é um carro da polícia, só que... Ele é adicionado no jogo, ele não substitui em nenhum carro. Também tem, ele... Substituindo... No carro da polícia lá. Acho que é o... Police 2. Acho que é. Eu também coloquei ele aqui, mas... Não muda nada. Só que muda que... Esse aqui dá pra tunar e o outro não. Menos na... Na... No Benes lá. No Benes dá pra tunar o outro. Igual do Neo Camaro. Mas vamos aqui ó. Vamos tuná-lo. Ah, tem um carro aqui tunado. Cuida de policial e emergencia. Ele faz emergência né. Consertar ele. Blindagem não. A gente vai testar... Né. Não muda nada com a muda de idóide. Deixar ele... Rápido mesmo. Esse aqui deixa eu... Aqui tá. Esse aqui não muda nada. Buzina não. Luzes. Xenon né. Neon? A gente coloca neon né. Coloca né. Sei lá. Por enquanto eu deixei esse azul aí. A placa. Deixar esse mesmo. Cor... Cor mano. Sério? Eu acho que não muda nada né. Só muda um... Fica meio que um... Cor mano. Como é que fala? Esqueci esse nome. Cor camaleão gente. É pelo lado. Esse aqui já muda mais. Nossa. E aí gente. A cauda coisa meio vermelha assim. Ficou da hora. Ficou mesmo assim né. Mas acho esse aqui né. Ou esse. Vamos ver né. Vamos ver. Tem esse também. Tem o verde. Acho que eu vou colocar vermelho gente. Já vou colocar o neão vermelho também. Qual era vermelho? Acho que é esse aqui. Metais. Ah. Corromado. Ah. Nossa gente. O carro da polícia é cromado? Não. Mas esse aqui vai ser. Como é que não fica tampado ali na polícia? Não. Mas deixa assim mano. Eu nunca vi um carro da polícia cromado. Vamos ver agora. É isso. Cor secundária. Fosca. Ai lá dentro. Vai ficar em primeira pessoa. Não dá. Não dá né gente. Olha que cor fica mais da hora aqui dentro. Vou colocar esse daqui mano. Fica mais. Fica mais assim né gente. Fica mais assim né gente. Esse aqui tá meio solto né. Tá meio voando ali ó. Não vou colocar não. Spoiler. Mano. Eu acho que eu não vou colocar spoiler. Porque ele tem um spoiler dele ali. Que ele levanta sozinho. Resilução de corrida. Tudo claro. Roda. Não vou mudar a roda gente. Deixa isso aí mesmo. Prova de bola não. Design final não. Fumaça. 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 Vermelha. Vou colocar vermelho. Porque eu não vou colocar vermelho também. Ih. Vidro. Seis cores. Ahn. Cadê luzes aqui. Nenhão. Cor de neon. Vermelho. Não fica muito legal né. Onde esse negro mano. Não fica tão. Tão legal né. Com esse cromado não fica muito. Ah. Coloca vermelho. Dane-se. 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 Acho que é isso. Tá aí. Nos carro da polícia. Cromado né. É. Assistentei-se. Ai. Tô muito louco hein. É. Há. Só que. Só que ele gira ali. É o. Nossa. O baque. Só que ele é do meio mano. Ele não conta a velocidade. Nossa. vamos correr um pouco com ele, vamos lá para o aeroporto nossa eu passei um aqui, e vamos ver quanto é que ele chega olha o aeroporto levantando opa é uai vamos correr o avião é uai ficou louco né gente que dólar mano vamos ligar a sirene né gente olha lá, 180 185 é uai é isso ai que ele chega do nada né mano vou colocar a noite para ver como é que está como é que ele está a noite ó véi o celular aqui ficou muito louco mano é o melhor tonagem de carro da polícia na noite será que chega 180 aqui não chega nada mano não dá tempo para assar uma chata não dá tempo o barra mano barra é galera o jogo travou aqui na hora que está aparecendo Você viu? Já é outra hand não. Eu sei lá o que está acontecendo agora mano. Não sei se é por causa dos mods. Estão um monte de mods juntos aí. O que mais? Eu vou tentar arrumar isso aí. Ih! Ele já mostrou o carro aqui. Estou falando com o vídeo por aqui. Se gostar do vídeo deixa o like. Adição favorita. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mostrar o canal para todo mundo que você conhece. Vai ajudar a gente a crescer né gente. Oxi. E... É isso galera. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Amanhã outro mod. Não é que essa semana só tem mod. Então não perco nenhum. Até mais e fui. Tchau.